Amigos da telinha, estamos aqui de volta no ginásio Valdemar Braticauskas para mais uma partida do nosso glorioso 15 de Piracicaba. Lins está com 10 pontos, 5 jogos consecutivos ela ganhou. O 15 de Piracicaba vem logo em seguida com 7 pontos, 3 jogos e 1 derrota. E hoje nós vamos para o quinto jogo. Os guerreiros estão em quadra. Se preparem, porque aqui o osso é duro de roer. O 15 de Piracicaba vem logo em seguida com 8 pontos, 5 jogos e 1 darota. O 15 de Piracicaba vem logo em seguida com 8 pontos, 5 jogos e 2 darota. Os guerreiros estão em quadra. Os guerreiros estão em quadra. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Controle, c'est rien, c'est rien Sur la lisière de l'émeute, subi la haine de la meute C'est rien, c'est rien Ça va pas bien loin C'est rien, c'est rien Si ça pue et qu'ils le sentent C'est rien, c'est rien Si la tension est oppressante Ça va pas bien loin S'il n'y a plus de respect, plus de calme et plus de gradé Avec tous vos conseils, on n'a rien à péter On va tout dégrader, la banque va sauter La boulangerie d'à côté On fout le feu chez le voisin, histoire de se venger S'il n'y a plus de casser C'est rien, c'est rien Si on vient tout plier Ça va pas bien loin Si le gars s'est sauvé C'est rien, c'est rien Et même s'il n'y a l'armée C'est rien, c'est rien S'il n'y a des jets pavés Des combats, des hématomes Des blessés, des décès Si ton pays est stressé S'il n'y a le feu au village S'il y a le feu dans la ville Si tu vois saigner les civils Si ça tire dans l'entourage Fais juste une nuit des meutres Où le job jubile De jour aux infos Après on est tranquille C'est rien, c'est rien Ça va pas bien loin C'est rien, c'est rien Ça va pas bien loin Let's take some calls from the request line Calling number one Hey, man, what's up? This is Dominique From Shade and Old Trailer Park What's up, Dominique? I want you to hear that song For a little child With Peter Pablo Alright, I got that coming right up for you Now shout out to the radio station That gave you what you wanted W-Boom-Boom-B, baby Oh, damn, damn, damn When she goin' from the back Baby, bring it down like that When she goin' from the front Yeah, she's lookin' from the back 24, 34, 46, it's good and thick And what you give, she'll worship Pretty face and some cute lips Earring and her tongue And she know what she do What it do, nigga name for herself And she do what she will And know how to keep a bitch She'll keep a bitch I come over any time I didn't call a chick One o'clock, two o'clock And she right there And she know why she came here And she know where her clothes both to be Sniff a little Take a little Smoke a little Drink a little bit I need a girl like I'm freaked with The way I tried this And they scared of a bitch Love to get up so thick Buy another bitch Cause I ain't drug enough to do that I don't really I need to know a whole lot And can teach me throng Need a ding dong Take a tongue and tickle the floor I hold my own ease I don't have to do that for her I'm sportin' I don't like to work that hard I like to lay back, relax And enjoy my time My eyes roll back And my toes curl I love when you do that girl Till it comes time for me To have to get her hers Tell me what you want Do you want a missionary With your feet crammed To the head bone Do you want it from the back With your face in the pillow So you can yell and lie That you want to I don't want the flow Do you want it on the chair Do you want it up here Do you want it down there Do you want it This'll do you want it Anything you can handle Break your knees She's a bitch Kisha Tara Sharla Sabrina Crystal Garana Regally Felicia Tanisha Shavar Regally Monique Cristina Yolanda When you do it from the front When you do it from the back Better break it down like that When you do it from the front Yeah, she like it from the back Better break it down like that Hey, I appreciate that homeboy Not a problem You know I do it cause I love you Now I gotta give a shout out to see you from Jim Amigos do Pira Info Hoje, como eu disse antes O osso aqui é duro de roer E nós mais uma Quanto foi? 30 30 Quanto foi? 30 De diferença 31 31 31? Quanto foi? Foi 31 Agora fala um negócio pra mim Alfredo Eu vou perguntar um negócio pra você Pelo seguinte Porque você é o único Parece que não foi no cabreireiro Essa semana O que que tá acontecendo Com esse time? Fala pra mim Viu? Teve promoção Porque olha só Gente do céu Vai dar uma olhadinha Nisso aqui Olha Olha Venha ver isso aqui Venha ver Olha só Deu uma olhada Gente Deem uma olhada nisso aqui Olha E tô sabendo que foi o Washington Que cortou o cabelo de todo mundo Mas gente Vamos falar um negócio pra mim Como é que foi essa vitória? Coral Importante né? Importante É não Capacite aí A vitória foi importante Ficamos primeiro do grupo Vamos decidir em casa né? Foi fácil? Fácil não Nós fizemos um jogo fácil né? Marcamos forte Atacamos bem E isso foi Tornou o jogo fácil A metralhadura tava solta hoje? Ah O time inteiro hoje tava bem né? Leozinho Francésio Corazca Todo mundo O time tá de parabéns aí Pela vitória O time tá bem víctima aí Nosso time entrou com muita determinação Bastante vontade Mostrou a força que o 15 tem aqui A gente podia tá disputando esse paulista aí Igual pra todo mundo Mas infelizmente não conseguiu Eu ouvi no banco Que a metralhadura tava solta É isso mesmo que tava isso? Tava Não é como disseram aí Não tava incitando a violência não viu? O cara tava matando bola mesmo Tá matando a faca né? É Detalhadura aqui ó Pá Só matando bola Eu acho que Tô sabendo de uma dívida aí Como é que é a história dessa dívida? O Diego tá me devendo Que eu roubei a bola e passei Ele deu a enterrada ali Tá me devendo Vai ter que pagar um lanche pra mim depois Vai ter que pagar O Maguila tá de prova Tá tirando foto ali Tá de prova Tá balançando a cabeça Filma ele lá Tá vendo? Tá vendo? Não, não, não É sim É sim Eu briguei Passei a bola pra ele Tá me devendo um lanche Um lanche com o Maguila? Um lanche? Um lanche Quero agradecer a presença de vocês aqui Entendeu? E parabenizar vocês Porque a vitória é fantástica E mostra a garra Que os guerreiros do 15 Continuam fazendo E fazendo aqui Como eu disse Dentro de casa O osso é duro de roer Vai ter que moer na máquina Bye